Oi, gente! Hoje eu queria aproveitar para explorar de uma forma positiva um pouco mais a questão que foi suscitada ontem por conta do debate a respeito do boicote de marcas que se posicionam de uma forma que interpretamos como antiética. Já que defendemos a causa dos direitos animais e o mercado ainda não entendeu direito o que é se valer de um emblema, de um título, de um status que, na verdade, não concerne apenas aos nossos gostos, aos nossos caprichos, ao nosso conforto. E, como ontem eu estava um tanto exaltada, porque quando a coisa chega quente a gente tem um posicionamento, depois ela arrefece e a gente tem a obrigação de falar em vários tons, porque isso ajuda a difundir a compreensão e abraçar mais pessoas que não compreendem de uma forma, mas estão mais dispostas e disponíveis para compreender de outra. Então, hoje, um pouco mais ponderadamente, eu gostaria de abordar esse assunto de novo, só que não com os mesmos conteúdos, porque a gente vai, à medida que pondera, também evolui no pensamento, encontra outras coisas e é isso que eu queria fazer hoje. Então, agradeço a participação de vocês e convido quem quiser aproveitar para colocar nos comentários, acrescentar mais dados, mais pensamentos, porque assim a gente promove um debate, uma discussão saudável e a nossa proposta é que isso seja minimamente adulto, né? Que, às vezes, adultos também se comportam de forma efusiva, mas isso não quer dizer que a gente tenha o direito de se comportar de forma imatura, violenta, grosseira, isso a gente tenta pelo menos não fazer, a gente se esforça. Eu coloquei como título, para abordar esse assunto, um pequeno texto que diz assim, o nosso movimento, ele é, o movimento em defesa dos direitos animais, é um movimento recente, é um movimento ainda verdinho, literalmente, né? Porque está no broto. Então, muito pouca gente conhece isso e nós não podemos ficar numa bolha vegana, já assistimos terráqueos, caos piracy, aquele forks over knives, a carne é fraca, então nós já assistimos muitos documentários, nós fizemos muitos resgates, entramos em várias discussões dentro, no núcleo da causa, nós conhecemos os bastidores, o sofrimento animal, todos os sofrimentos que a indústria não deixa chegar para as pessoas, né? O da produção secundária da morte, que em nada tem de menor, né? O produção de leite, produção de ovos, nós já sabemos de tudo isso e já temos discussões mais aprofundadas. Mas a gente precisa nunca perder de vista que a maioria imensa das pessoas não tem qualquer informação a esse respeito, porque o mercado, a indústria da morte não tem nenhum interesse em permitir que essas informações cheguem até as pessoas e, pelo contrário, tem muito interesse em omitir tudo isso, esconder essas informações, então as pessoas ficam, na verdade, órfãs de entendimento, de sabedoria, de informação e nós precisamos ter essa responsabilidade, nós precisamos comunicar isso. Alguns de nós tem uma cara de pau maior, como é o meu caso e tem outros que tem alguma timidez ou alguns obstáculos que não se expõem, mas não tem como fugir. Nós vivemos, nós estamos em restaurantes, nós somos consumidores, nós somos parentes, família, nós somos parceiros, nós somos amigos de muitas pessoas e essas pessoas, em algum momento, acabam dependendo da nossa informação para que elas acessem esses dados todos. E não estou dizendo que elas estão se voluntariando ou que elas estejam receptivas, muitas delas não estão, mas é que nós não vamos fazer isso pensando nos algozes ou nas pessoas exclusivamente, nós estamos fazendo isso com o objetivo de que os animais possam ter alguma chance de ter os seus direitos assegurados, esses direitos que foram sequestrados pela raça humana, pelos humanos e por nós humanos, deixa eu me incluir, senão vai ter gente me acusando de falar humanos como se eu não fosse. Embora muitas vezes eu sinta mesmo uma vontade imensa de ser um ET qualquer, mas enfim, esse gene que está correndo nas minhas veias não é um gene que me cause grandes orgulhos, principalmente se eu levar em consideração toda a cultura que eu fui obrigada a herdar. Tudo o que eu não tive a oportunidade de escolher e quando eu cheguei nesse mundo já estava escolhido por mim e eu sou obrigada muitas vezes a engolir calada. Enfim, nós temos esse papel de comunicar e de definir em alguma instância os contornos de um movimento que ainda é muito abstrato para as pessoas. Como culturalmente nós fomos incentivados, nós fomos educados para nem tomar nota de alguma outra possibilidade, nós fomos afirmados e reafirmados e somos assim todos os dias que nós somos os maiorais, os filhinhos do papai deus, aqueles que mandam em tudo, os animais foram feitos para servir ao homem, a terra está aí para o homem fazer gato e sapato. E aí a gente acostumou nisso e o comércio dá uma contribuição cotidiana a esse equívoco da nossa mente, porque para o comércio, para o sistema capitalista, consumista, quanto mais a gente se der direitos, melhor, porque quem se dá todos os direitos do mundo compra tudo, até prego de duas cabeças, compra 200 sapatos para dois pés, compra tanta coisa que não consegue sair mais da sua casa, compra duas casas, compra três casas, compra tudo que puder. E quando não pode, trabalha o tempo todo para isso, vende o seu tempo de vida, não consegue parar, vende as férias, vende os finais de semana e esse é o sistema que nós vivemos. Eu também já participei bastante dele, hoje participo menos, porque tive que fazer muitas renúncias para poder escolher uma liberdade. A liberdade não vem de graça, ela vem de muita renúncia. Do quanto não como a raposa e as uvas faz, de não se importar, mas de uma consciência de que você está negociando a sua vida, é o seu tempo. Então o sistema capitalista adora gente que deseja, gente que se acha importante o suficiente para desejar, para dizer eu mereço. E isso me faz lembrar uma grande amiga que eu tive e que eu perdi aos 22 anos, mas ela era maluquete, assim, ela se enfiava em dívidas horríveis. Uma vez eu tive que ir num agiota salvá-la, porque ela tinha arranjado uma dívida horrível com um agiota, a gente era garota ainda, garota numas, né? Ela trabalhava aqui em São Paulo, no hospital e ela chegou em casa e eu fui e falei, olha, eu quero te ajudar, mas eu não sei nem por onde começar, como é que está a tua vida e tal. E aí eu fui olhar as contas dela, ela tinha pego o salário e tinha passado numa loja e tinha comprado um monte de roupa e tinha umas meias, assim, um exagero de meia. Aí eu disse assim, mas por que é que tu compraste isso? Daí ela falou assim, ah, eu mereço, eu tenho direito, eu trabalho, eu acordo muito cedo, eu mereço. Mas eu disse, mas tu tá comprando um negócio e tá te afundando em dívidas que depois tu não vai conseguir pagar. Enfim, tudo isso pra ilustrar que quando a gente acredita que a gente merece demais, que a gente tem todos os direitos, a gente desenvolve muito direito, direito e desejo, desejo e direito, a gente fica, inclusive, violento, né? Porque esse é um componente da mente, por exemplo, dos ladrões, das pessoas que roubam. Elas acham que elas têm direito. Ah, não, mas o sistema me oprime, sei lá o que aconteceu, mas eu tenho direito. Então, e passa a ser inimigo daquele que tem algo que ele não tem. E eu sou veementemente contra essa postura. Nossa, a gente não pode alimentar isso na gente. É natural que a gente sinta isso, tenha uma tendência, né? Seja empurrado pra isso pro mercado, mas a gente precisa frear e falar, opa, peraí, eu posso fazer algo melhor porque isso não vai me levar a um lugar bom. Então, quando a gente começa a falar de assuntos que às vezes parecem muito bobo, né? Parece banal, falar, mas consumir o potinho lá de tofu industrializado ou não. Ai, gente, por que vocês estão parados aí? Nós não estamos parados. Nós estamos definindo os contornos dessa causa, né? Que as pessoas ainda não compreendem. Veganismo no mundo, defesa de direitos animais, num mundo que explora animais ao seu bel prazer, é um movimento muito abstrato. As pessoas não sabem o que é. Eu estive recentemente na casa de uns amigos e a mocinha que trabalhava lá cuidando dos bebês me perguntou, mas o que é vegano? Eles não sabem o que é. Então, a gente tem que ter uma interlocução pacífica pra explicar e depois tem essas definições que vão acontecendo à medida que nós nos comportamos diante das relações, à medida que nós definimos o que nós consumimos, aquilo que não consumimos, aquilo que boicotamos, aquilo que protestamos. E esse modus operandi, essa maneira como fazemos isso, é que está em pauta. E aí é legal, porque os parceiros aparecem e falam assim, gente, mas não é o caso então da gente só conversar com eles? Aí os outros falam assim, é, não, é porque eles foram desrespeitosos. Aí o outro fala assim, ah, tá bom, mas você tentou pelo menos conversar? Aí quando vai ver brigar, isso a gente está aprendendo. E a gente está aprendendo junto. Dizer pra eles que nós não somos um público que não se importa com mais nada. Por exemplo, alguém que fabrica canecas e fala assim, ah, eu quero vender pra todo mundo. Essa pessoa está se comprometendo com um produto. Então, se ela quer vender para todo mundo, ela tem que assegurar a qualidade do produto dela, ela tem que, como que se agrada o seu público. É importante que a gente defina qual é o público, né? Mas tá bom, aí ele quer todo mundo. Então, eu acho que vai ser bem complicado pra ele conseguir agradar o público dele, pra ele conseguir criar confiabilidade, né? Confiança no público dele, a lealdade, a fidelidade. Mas não é Palmeiras versus Corinthians. Não é Flamengo versus Fluminense. Não é capricho. O público vegano é mais criterioso. Eles chamariam a gente de chatos, cri-crise, etc. Mas assim, por quê? Porque há um sentido por trás. Quando eu fiz um trabalho uma vez, como modelo, e eles fizeram entrevistas, uma entrevista com várias pessoas, eles falavam assim, olha, a gente quer lançar um produto, uma bebida. E a gente quer saber, assim, do nicho de vocês. Você compraria uma bebida por quê? Aí um fala assim, porque é saudável. Se tiver 10 pessoas dizendo que compraria porque é saudável, eles vão tentar fazer o produto parecer saudável. Não apenas ser, mas parecer, porque as pessoas precisam reconhecer o produto na hora de comprar. Então, se eu vou comprar um chá, e eu sou uma pessoa que gosta de saúde e tal, aí eles perguntam pra gente, e o que te faz lembrar saúde? Aí todo mundo fala, esporte. E que cor te faz lembrar esporte? Ah, o verde, o azul. E aí, ah, mas o quê? Um cara com um caiaque, remando. E aí vai desdobrando. Então, resultado, eles fazem uma latinha com uma bebida que tem um cara deslizando numa corredeira. O apelo é, venha comprar, tome esse chá e fique forte, fique lindo, barriga tanquinho, cara suada, moreno de sol, cara de saúde, cara de... É isso o apelo. Então, há empresas. Quer vender para veganos? Quer um público leal? Ah, eu vou colocar lá um selo, um selo que identifica. Que a pessoa fala assim, prática, é prática, eu vou numa loja, eu já olho, se tem um selo vegano, eu vou confiar nesse selo. Então, tem que ter uma confiança. E aí, essa pessoa acha que é critério demais a gente fazer uma exigência de tipo, nós combatemos a exploração animal. se eles fossem, o marqueteiro deles, ou sei lá quem que determinou essa propaganda, fosse um pouco mais inteligente, eles iam pensar, como eu faço para agradar o meu público? Bom, para agradar o público que luta por uma causa em defesa dos direitos animais e que sabe que só na alimentação são 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano para alimentação, minimamente você vai ter esse cuidado. Ah, mas eu não quero me comprometer, então eu não quero colocar lá uma frase vegana, escrito, cuide dos animais, os animais são nossos amigos. Eu não quero me comprometer, porque daí vai ter uma rejeição dos outros públicos, eu vou ficar refém de uma faixa só, e eu sou um comerciante, eu preciso sobreviver, eu preciso arrecadar dinheiro, lucro e tal. Mas então, assim, minimamente, não tente fazer a gente de idiota, fazendo uma propaganda em que você cita um termo que nada tem de neutro. Claro, existe churrasco vegano também, e essa foi uma pauta que colocaram na nossa discussão, mas gente, você fala de churrasco num mundo que só explora e oprime os animais, as pessoas vão pensar que também pode ser vegano? Então, teve o cuidado de falar no seu churrasco, colocasse lá um espeto de verduras para as pessoas verem que é possível? Não, não teve essa preocupação. Não houve esse cuidado, não vamos bancar os ingênuos, dourar a pílula demais. E tudo bem, porque olha só, a gente não vai, eu que estou defendendo aqui um protesto, um manifesto, digamos assim, a essa postura que a gente acha extremamente antiética, eu não vou contra e não vou passar o resto da semana eu pretendo falar de outros assuntos, eu não vou passar o resto da minha semana ou o resto da minha vida debatendo com os parceiros que entendem isso de uma forma diferente, porque quem entende de uma forma diferente vai fazer diferente. Aqui a gente não está tentando a hegemonia, a gente já luta contra a hegemonia, esse sistema hegemônico que pretende oprimir as pessoas impondo determinado posicionamento, ele é justamente mais uma das pautas que a gente pretende quebrar. Então, o que acontece é que essas discussões precisam começar a acontecer e, de preferência, de uma maneira adulta, com posicionamentos pacíficos, mas firmes e clareadores para que as pessoas que se aproximem, elas não achem só que é assim, ah, eu só vou botar aqui esse Vzinho aqui, aí eu vou atrair o novo nicho de mercado, que são esses verdes malucos, esses veganos malucos, e aí eles compram o meu produto e eu tudo bem, mas se der alguma coisa errada, eu continuo aqui com os meus carnistinhas. E se chegar um pecuarista me fazendo uma proposta que aumenta o meu lucro se eu tirar essa opção e ele investe nisso porque ele não é bobo nem nada, eu vendo porque eu só estou pensando o lucro. Então, a gente precisa definir esses contórios de uma maneira pacífica, porém firme e clara, para que as pessoas que estão se aproximando com algum interesse, elas já saibam com o que elas vão lidar. Se a gente está falando, por exemplo, de transgênico, se a gente está falando de responsabilidade ecológica, ambiental, aconteceu lá em Mariana um sério desastre, um sério desastre por conta de empresas mineradoras. A exploração do solo de uma maneira gananciosa, de uma maneira descuidada, sempre aberta à corrupção. Temos muitas portas abertas, somos inclusivos. Inclusivos no quê? Inclusivo a suborno, a distorção. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. E agora fica usando esse termo para legitimar. Isso não é inclusão. Ah, porque nós somos inclusivos. Inclusivo você está querendo incluir uma massa que consome cadáver desde um tempo sem início. Isso não é inclusão. Inclusão seria o contrário. É, mas daí, assim, a gente está tentando abrir uma chance para vocês, veganos, mas aí vocês precisam entender, através das nossas manifestações e desses diálogos, que muitas vezes entra na questão do debate, que nós temos alguns pontos que são inalienáveis. Não tem essa. Tanto que a gente tem discussões dentro dos núcleos, combatendo essa gana por praticidade, falando assim, não, mas é só a empresa que é a empresa da empresa. A gente já teve discussões sobre as gaiolas das galinhas que vão para o McDonald's. A gente já teve discussões com o Burger King. A gente teve discussões com a venda da Granado, a fusão da Granado com uma empresa que promove extração de peles. Então, a gente vai tomando esses cuidados para determinar, para mostrar por onde estão os limites do veganismo. Lógico que não sou eu e nem um grupo que ache determinada coisa, que vai definir, mas nós estamos contribuindo. Alguns de nós vão falar, não, 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 esse para mim não é o limite. Eu consigo ir um pouco mais para lá e ainda suportar. Eu ainda aceito que a empresa use o selo vegano, venda para os veganos, queira ganhar destaque, queira propaganda, aceite propaganda gratuita de veganos que indicam a marca. E, na verdade, se ela precisar ali falar de um churrasquinho, churras, e o que mais, e o estrogonofe e tudo mais, tentando, tipo, se isentar, tipo, me danei para vocês, eu aceito. Tudo bem. Por quê? Porque essa pessoa provavelmente está precisando de praticidade para manter a convicção dela. Eu não sei, eu não vou julgar aqui que tipo de necessidade as pessoas têm para manter os seus passos dentro do caminho, mas o fato é que se a gente determinar que nós estamos lutando para a abolição animal, para a libertação dos animais, e o foco é libertar os animais, a praticidade que a gente vai optar por ter ou não nunca vai alienar esta condição. Ah, porque senão eu não consigo. É melhor eu conseguir um pouco do que não conseguir nada. Bom, mas essa discussão não sou eu que vou falar, porque eu não estou aqui para ficar avaliando caso a caso, eu não tenho como bater o martelo, eu não sou dona da verdade, eu não posso determinar nada. Eu só vou falar qual é a minha experiência, a minha posição, enquanto ativista vegana, militante de um movimento, abolicionista em defesa dos direitos animais. Eu não estou aqui para afirmar a minha pessoa, a minha identidade pessoal, os meus gostos pessoais, a praticidade da minha vida, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho dificuldade, se eu não tenho dificuldade, isso não é problema das pessoas. Eu não posso ocupar um espaço público, uma nuvem pública, onde as pessoas vão entrar para saber o que é veganismo, tentando ser eu fulana de tal, assim, eu fulana de tal, eu defino dentro da minha casa, do portão para dentro, dentro da minha profissão, dentro das minhas relações pessoais. é por isso que para mim tem sido difícil, e eu sei que faz parte também, mas tem sido difícil transitar na militância em defesa dos direitos animais, porque volta e meia a gente está em um debate, em uma postagem, porque essa é a rede social, é uma via de acesso para essa militância, e aí a gente chega lá e fala assim, ai fulano, não sei o que, quando a gente vê, são dois amigos que estão arrancando a cabeça um do outro, ou um arrancando de um, e o outro arrancando do outro, sei lá, mas eu ainda não me acostumei com isso, isso ainda é muito desconfortável para mim, é difícil, mas essa sou eu pessoa, e essa eu pessoa não interessa, tanto que no final do ano passado, eu quis sair do cenário mesmo, e voltei, porque as pessoas que acompanham o meu trabalho, com quem eu estabeleci um compromisso, me pediram, pode voltar, não é nem uma questão de pedido, você tem a sua obrigação, porque você disse para mim que está, e eu estou contando contigo, e aí eu voltei, e confesso que pelo menos uma vez por semana, no mínimo, eu sinto vontade de ir embora de novo, e eu falo, ai meu Deus, eu não quero ficar aqui, isso é horrível demais, eu queria ir meditar, ir para a montanha, e contribuir com a causa, de uma forma que eu consiga parar em pé mais tempo, mas já foi, então, o negócio é respirar e voltar, sobe a tona, respira, mergulha de novo, e aí, assim, quando tiver muito difícil, eu fico um pouco mais de tempo respirando, e me abasteço com alguns outros parceiros, para tocar para frente, mas, sem dúvida, essa é sempre a pauta que a gente traz como maior dificuldade, dentro da prática do veganismo, da defesa dos direitos animais, é a mais difícil, a gente não consegue mais se entender, o cenário, a via de redes sociais é a mais acessível, a que difunde com mais rapidez, e alcance, porque a gente consegue falar com gente do mundo todo, por outro lado, isso tem um preço altíssimo, 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 porque as pessoas não conseguem se entender, e eu entendo, inclusive, por mim mesma, quando a gente lê uma postagem, é sempre muito rápido, é sempre superficial, é sempre sem fazer, tentar ler com outro tom, é sempre lendo com um tom, como se a pessoa estivesse realmente te batendo, então a gente já sente aquele ímpeto de indignação, que às vezes evolui para a raiva, e aí tem que volta um pouco, vai mais um pouco, volta mais um pouco, desculpa, ninguém sabe pedir mais, desculpa, agora só se for na ironia, só se for desculpa, tá, desculpa, desculpa verdadeira, não existe mais, ninguém sabe mais o que é, o sentido no dicionário vai ter que mudar em breve, eu acho que a gente vai ter que ter uma, uma, é, outra, um outro dicionário, para línguas, que defina as palavras, porque elas estão completamente mudadas, o sentido está obsoleto, não, não tem mais o mesmo tom, agora a gente fala desculpa para xingar, o negócio está preto, nem vamos entrar nisso aí, senão a gente não sai daqui hoje, e para falar um pouco, é, que, é, para falar um pouco, o quanto a gente está viciado no sistema, que não deixa que a gente abra os olhos, é, eu queria reafirmar essa questão, é, através do nosso posicionamento, dos nossos manifestos, é, de como a gente diz, que está doendo, que o outro vai entender, que está nos machucando, que está ferindo, sem essa questão de rótulo, ai, vitimismo, mimimi, nossa, todo mundo virou inominável, né, todo mundo virou Bolsonaro agora, porque, ele é o dono desses termos, ele é o dono, ai, mimimi, não pode ter mimimi, você não pode reclamar, você tem que reclamar tudo, alegre, feliz, não pode mais falar, nossa, que coisa triste, não, mimimi, ai, ai, tu reclama de, poxa, mas isso daí está oprimindo, uma classe inteira, e vitimismo, nossa, está insuportável, assim, está insuportável, o cenário está insuportável, mas é com esse cenário insuportável, que a gente tem que lidar, não tem outro jeito não, então, o que a gente vai fazer, a gente vai definir, quando a gente tem uma causa, é, alimentação, é a pauta mais, é, visível, do veganismo, por razões que eu sempre cito, uma é, a questão de que, todo mundo se alimenta, desde bebês, até a morte, é, não, não tem diferença, classe social, etnia, todo mundo precisa se alimentar, nós temos um vício, muito grande, numa alimentação, errada, e os apelos, que se faz hoje, no setor da alimentação, sempre pensam, na questão, fitness, sempre é, quem é mais saudável, se eu vou viver mais tempo, não tem uma preocupação, realmente, com, com os animais, que são, destroçados, para virar, comida, tóxica, no bucho de ninguém, ninguém tem essa preocupação, então, a gente precisa distorcer, muita coisa que está torcida ainda, depois, e a gente não para de se desentender, depois que a gente distorcer, assim, esse, esse, essa montanha, de coisas, é aí, que a gente vai conseguir, falar a respeito, e, é complexo, porque, com esse vício, a gente que está defendendo, às vezes, também, comete uma série de erros, e temos várias causas, interseccionando, o movimento, para tentar buscar uma coerência, que é muito difícil da gente encontrar, mas, assim, é assim mesmo, não tem outro jeito, é valendo, é ao vivo, que nem eu faço essas lives malucas aqui, é tudo ao vivo, não tem outra forma, da gente afirmar os contornos, de uma causa, que luta por direitos de seres, que não podem lutar por si mesmos, então, parece que a gente está delirando, para outras pessoas, parece que a gente não vai chegar em lugar algum, para outras, parece que nós somos exigentes em excesso, para outras, que às vezes, somos nós mesmos, tem muito parceiro dentro da causa, que não concorda, que a gente faça tanto estardalhaço, e às vezes, não concorda naquele momento, e concorda em outro, tem uma luta enorme, quando a discussão é o sabonete, e aí, quando a discussão é a pasta de soja, e acha que não, por quê? Porque nós oscilamos mesmo, porque tem momentos que a gente está mais preparado, outros que a gente está menos preparado, para lidar com isso, não tem outro jeito, vícios de linguagem, a gente acaba cometendo bastante, tem que voltar, pedir desculpa, se retratar, que isso eu acho que é muito importante, mas, não é simples não, eu sei que é, com esses posicionamentos, essas discussões, que a gente vai começar a mostrar, para o comércio, a indústria opressora, o sistema capitalista, quais são os pontos inalienáveis, se você quer vender para carnistas, se você quer fazer apologia, ao uso de animais, como objetos, como comida, então, você precisa abrir mão, de um público, que você não está fazendo questão alguma, de cuidar, mas, isso, eu volto a dizer, é um código básico, dentro do comércio, código básico, eu, sou modelo, desde os 17 anos, todo o comércio, que eu vi na vida, que queira vender, da pipoca, bomba atômica, todo, escolhe um público alvo, e tenta fazer, com que ele ganhe, confiabilidade, que a marca ganhe, confiabilidade, que o, cliente estabeleça, confiança, né, e aí, vem os agradinhos, que vem no bojo, praticidade, conforto, mas, confiança é básico, e aí, se você, quer construir, você quer fazer alguma coisa, mas você não quer, cuidar do seu público, do seu cliente, eu, acho muito difícil, e é por isso, que no meio, dessa balbur, o dia todo, eu optei, por fazer, tentar, positivar, o negócio, depois que a gente mostra, olha, moço, não é assim, que você vai agir comigo, tá, o meu filho junta dinheirinho, e vai comprar, o seu produto, e tentar disseminar, o seu produto, e você não está respeitando, o que move o meu filho, a escolher isso, a gente escolhe isso, porque a gente quer incentivar, o seu, o seu produto também, nós temos uma relação, um acordo tácito, entre cliente, e marca, que tem a ver, com a ética, que tem que ser respeitada, independente de qualquer coisa, então, pisou na bola, volta, ah não, mas eu não abro mão, você não abre mão, de uma coisa que já tá, é, não abro mão, então, decida-se, tá, e aí, assim, se você pensa, na sua praticidade, acima, dos animais, assim, esse pensamento, ele já é combatido, várias vezes, por várias vertentes, dentro do, da defesa animal, é que é aquele assim, ah, é melhor assim, do que nada, ah não, é melhor desse jeito, do que nada, a gente não quer acreditar nisso, a gente acha, que a gente precisa se posicionar, para ser respeitado, para que a causa seja respeitada, porque é sempre assim, você vai numa pizzaria, e fala para o pizzaiolo, que você não quer queijo, porque você tem alergia à lactose, se faz isso, eu aconselho você a repensar, porque o certo mesmo, se você está defendendo, você não come queijo, porque você está defendendo, o direito das vacas, e dos bezerros, então, você precisa passar isso para frente, porque só você se abster do queijo, é muito pouco, dá para você fazer bem mais, então fale para o pizzaiolo, porque ah, mas ele não vai entender, mas então, mas a sua missão é mostrar, então você vai fazer tudo quieto, porque não tem como mexer com eles, essa é uma discussão longa, e a gente vai se estender, o quanto for necessário, mas é uma discussão longa, a gente precisa fazer, não tem como não fazer, essa discussão agora, ah não, vamos ficar quieto, é melhor a gente comer, porque se não, eu vou comer o que? aí a gente volta para a pergunta, que quem faz são os carnistas, não são os veganos abolicionistas, a gente já entendeu, o que a gente vai se virar para comer, então, por isso que eu optei por positivar, e falar para as pessoas, incentivar as pessoas, se libertem, de um mercado que não é vegano, se libertem, porque vale a pena ficar tentando incentivar, para ficar refém desses caras, vale a pena virar, ficar tão vulnerável, a ponto de você nem ter certeza, se ele realmente não adicionou alguma coisa ali, porque vai que de repente ele fala assim, ah mas o sabor, o sabor vai ficar muito melhor, se eu colocar qualquer coisa, ou se eu enriquecer com tal vitamina, ou seja lá, as pessoas vão gostar, eu não posso confiar em alguém que não se compromete, não é possível, para mim, tá, eu, nana, mãe de uma família vegana, eu não estabeleço confiança com alguém, que não tenha preocupação, de entender o que é mais importante para mim, porque para eu consumir alguma coisa, a coisa mais importante para mim, é se esse objeto, ele não vem da exploração animal, de nenhuma forma, se você não explora, mas incentiva a exploração, para mim dá no mesmo, ah mas você está sendo muito maniqueísta, está sendo muito criteriosa, bom é assim que eu ensino meu filho, dizendo para ele não roubar, não é tipo um milhão, cem mil, é para ele não roubar nada, eu digo para ele, você não vai roubar um centavo, ah mas um centavo não é nada, ninguém sente falta, não, é sim, porque a sua mente é uma mente de ladrão, se você roubar um centavo, dane-se o que é, você não vai roubar nada, então é assim que eu ensino meu filho, que eu educo meu filho, que eu pratico na minha vida, e como eu pratico, é assim que eu defendo a causa, então qualquer acoxambro, vai acabar caindo, fazendo a gente retroceder alguns passos, e eu não acredito nisso, mas quem ainda precisa lançar mão, de algum outro modo, também não vou sair por aí atacando ninguém, eu já prometi que eu não ia fazer isso, e não vou fazer mesmo, porque quando eu prometo uma coisa, eu cumpro, isso também faz parte desse rigor, que eu tenho nos meus posicionamentos, se eu prometi que eu não vou ficar atacando, as pessoas pessoalmente, eu não vou ficar atacando pessoalmente, ponto, acabou, e nem vou virar a polícia vegana, da vida de ninguém, não vou virar também, eu só vou me posicionar, toda vez, então se eu percebo, que você produz algo, que eu posso não consumir, se eu não quiser, e aí você não tem nenhuma preocupação, com o que para mim é mais valioso, então para mim, não interessa, então eu começo a falar para as pessoas, tornem-se mais autônomos, nós temos feito isso na nossa vida, o tempo todo, então produzam vocês mesmos, a maior parte das suas pastinhas, as meninas vilganas ensinaram uma sardela, que é a coisa mais deliciosa do mundo, que é feita com, no lugar do peixe, com alga, alga nori, aquela que se usa para fazer temaki, as comidas japonesas, que a gente encontra, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, com grande fartura, e em alguns outros lugares, onde venda produtos, de culinária japonesa, então é pimentão, tempero, azeite, e a alga, e aí uma parceira perguntou, assim, ah, mas e o azeite, ele também não é vegano, não vem também de uma empresa vegana, por que você não vai boicotar, então, por que o azeite não usa o V de vegano, e não tem um público cativo, fazendo propaganda para ele, ovacionando ele, é isso que a gente está discutindo, uma ética de cuidado, um acordo táxito, um pacto velado que se faz, entre afins, sabe, o mercado se coloca assim, ah, nós somos veganos, pega o Vzinho, coloca lá o Vzinho, pô, esse daqui, colocou o Vzinho, a gente celebra, vegano dança samba, em volta de um produto com o Vzinho, a gente tira foto no restaurante Barão Natural, a gente tira foto falando, exaltando, incentivando, aí o cara faz isso, mas tipo assim, não tenho compromisso com você, parece aquela coisa das relações, né, humanas, assim, tipo, ah, eu só quero ficar com você, mas não quero nem falar para as pessoas que eu sou teu namorado, porque vai me queimar por aí, então assim, sai comigo, a gente curte, sente todo tipo de prazer que a gente puder junto, é uma troca, eu te dou, você me dá, mas na rua você não diz que me conhece, porque eu não vou te assumir, eu não posso te assumir, tá, eu não posso te assumir, porque se eu te assumir, eu vou espantar os outros pretendentes, eu espanto os outros, eu não quero, porque eu sou inclusiva, eu sou muito inclusiva, sabe, eu gosto de ficar com as pessoas e tal, mas eu não gosto de assumir, porque eu sou inclusiva, eu quero todo mundo, isso para mim é falta de compromisso, isso para mim é falta de respeito, de carinho, e não é nada que se deva realmente cobrar a paulada, é algo que você simplesmente olha e fala, bom, essa pessoa então não me interessa, porque se ele pode ficar comigo, trocar prazer, mas ele não pode nem me assumir, porque senão ele vai espantar os outros pretendentes, então talvez não me interesse, talvez não me interesse, e foi isso que aconteceu, então hoje, agora, menos efusiva, menos exaltada, eu queria deixar claro isso, é só isso, é assim que a gente define o contorno, um movimento vegano, ele não é um movimento de capricho, não é o nosso paladar, moço, que está em voga, nós não estamos comprando, ou deixando de comprar produtos, porque ele é prático, gostoso, nos deixa lindos, saudáveis, longevos, e atende ao nosso capricho, do nosso paladar, não é isso, nós consumimos um produto, com base na confiança, de que esse produto, não fere a vida dos seres, que nós defendemos, dia e noite, tá bom? Obrigada gente, pela participação de todo mundo, um beijo para vocês.